Continuando a história da NASA, Blue Origin e SpaceX, com relação ao Human Landing System, lembrando que esse é o sistema que fará o pouso de seres humanos na Lua, que a NASA contratou a SpaceX com o Starship, e a Blue Origin está fazendo de tudo para melar o processo. A NASA também respondeu algumas coisas para a Blue Origin, e ela não foi nem um pouco legal. Vamos dizer aqui que ela deu uma bela de uma chinelada na Blue Origin, mas uma chinelada daquelas com estilo. Nesse documento aqui, a NASA vai falar que essa condição que eles têm agora, ela é única para essa geração para fazer esse lançamento para a Lua. E que eles não estão apenas, isso não é uma vontade apenas da NASA, e eles estão protestando na prática, isso é um ponto muito importante, esse protesto não está atrasando apenas o programa Artemis, ele está atrasando, na verdade, ele está causando um problema que pode ser que dificulte ou proíba os Estados Unidos de ir para a Lua, e também a vontade das pessoas que querem que isso aconteça. Então você vê, quando eu falo para vocês, estou falando já há um certo tempo a respeito de que esse projeto, todo esse problema da Blue Origin, ela está se alastrando pelo problema de Estado, deixando de ser um problema de licitação, deixando vir um problema de Estado. Você está pegando um programa espacial muito bem sucedido e jogando ele na lata do lixo por causa de probleminhas, de picuinhas. Nesse ponto ele fala, inclusive, que nesse caso a Blue Origin que busca priorizar apenas seus próprios lucros ao invés da NASA, dos Estados Unidos e de todas as pessoas que sonham que os seres humanos explorem mundos além dos seus. Então você vê que a posição da NASA é extremamente crítica a isso. Eu acho estranho esse comportamento da Blue Origin, não porque eles estão entrando com um detalhe que realmente está errado, não, eles estão combatendo o governo americano, combatendo a NASA, que são os clientes principais dele no futuro. E não é dessa forma, é com essa jogada política pesada que eles vão conseguir fazer as coisas, eles só vão conseguir arrumar problema. E aí outra coisa que eles comentaram aqui que é muito interessante é que baseado nos critérios técnicos de importância dos programas da agência e também de fundo, de verba, a Blue Origin não tinha chance de ganhar essa licitação. Isso é muito importante. Faz até um silêncio eloquente aqui. Ou seja, isso eu tenho falado desde o começo. A Blue Origin perdeu, porque perdeu na parte técnica, perdeu na parte financeira e também na experiência como um todo prévia com relação a esses tipos de voo. Ou seja, como que uma empresa que não tem experiência quer dizer que a NASA não sabe escolher empresas, no caso escolheu a SpaceX para fazer esse tipo de contratação. Você está chamando a NASA de idiota e na minha opinião você nunca deve chamar a NASA de idiota, porque tem uma coisa que eles não são idiotas. E eles deram essas patadas todas aqui. E além disso, a Blue Origin gostaria que o pouso fosse adiado para depois de 2024. Isso é uma coisa bizarra, porque a NASA colocou esse prazo e a SpaceX está buscando esse prazo, a NASA está buscando esse prazo, o governo americano está buscando esse prazo. E a Blue Origin queria empurrar o negócio para frente, empurrar para valer, para ganhar tempo. E ainda falou assim que até na própria precificação deles, eles foram extremamente vagos, falando que o preço deles foi reduzido no total, eles falaram aqui em uma parte, e com um diferente perfil de verba. Então eles fizeram uma confusão ali, fizeram um monte de... Isso estava inclusive do ponto de vista técnico. Eu li a licitação inteira da NASA, a respeito do resultado dessa licitação, e realmente a parte técnica eles explicitam ali que ficou muito vaga, muito cheio de buraco, tomando premissas de que a empresa não tem... assim, confiança em coisas que a empresa não tem. Então, assim, a NASA foi a resposta mais contundente que a NASA deu a respeito desse processo que a Blue Origin está movendo contra a NASA e SpaceX. E se isso não for resolvido o quanto antes, tem risco das missões Artemis realmente serem muito prejudicadas do ponto de vista de prazo, ou também não acontecerem, porque é isso que a Blue Origin quer, que não tenha contratação, a não ser que ela possa participar. E isso é imoral, isso é incorreto, e eu acho que já passou da hora da NASA ter feito isso mesmo. Deu a resposta certa, no local certo, e a Blue Origin tem muito que aprender ainda de como se lidar com o espaço. Uma empresa extremamente amadora nesse ponto.